Música Olá, tudo bem? Vamos falar das novidades do que aconteceu no importante meu bairro, nossa Câmara, da Câmara Municipal de Fortaleza, que aconteceu em sua 13ª edição na Regional 6, lá na Praça da Aerolândia. Foram levados para perto do povo serviços de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual, da Prefeitura e da própria Câmara Municipal de Fortaleza, além da presença de vereadores e vereadoras. Vamos ver como foi? Música Seu Narciso precisava tirar a segunda via do RG. O seu documento já estava muito antigo. Ao chegar na Praça da Aerolândia, conseguiu resolver a demanda rapidinho. Maravilha. Pensei que ia sair daqui lá para meio dia. Foi rápido. Muito bom. Tem vários tipos de serviços, né? A disposição da população. Só tem, só elogiar o camarada que teve a ideia de criar esse negócio aí. Seu Narciso foi até o posto da Central da Cidadania, do projeto Meu Bairro, Nossa Câmara. Muito importante a gente estar aqui. A central está trazendo todos os serviços de lá. Então, a gente tem a parceria com o CIN de ônibus, que traz o bilhete único. A parceria com a Etofó, que traz a carteira de estudantes e o bilhetinho. Temos o MEI para orientar o cidadão que quer montar o negócio, o PROCON. Então, assim, são mais de 50 serviços. Não posso deixar de citar também o agendamento do RG, que é o principal produto que a gente tem. A pessoa vem aqui, agindo o seu RG, vai para a Câmara e é atendido. Em sua 13ª edição, o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara desembarcou no bairro Aerolândia, levando muita cidadania para a população. Além da emissão de documentos como RG, CPF e título de eleitor, o cidadão pôde também resolver outras demandas da Previdência Social com a unidade móvel do INSS. Aposentadoria, pensão, salário materno de idade, atualização de dados cadastrais, agendamento, senha para segurado, todo tipo de... Tudo que uma agência do INSS faz, nós fazemos também. A vereadora Cátia Rodrigues, do PDT, destacou a importância de oferecer serviços gratuitos à população. É muito importante porque aqui a gente acolhe não só o bairro da Aerolândia, que foi presenteado para estarmos aqui, mas em torno, todos os bairros em torno da Grande Regional 6. Muito feliz. Acredito que foi uma iniciativa do nosso presidente Gardel Rolim e da importância que tem esse serviço diretamente com o nosso povo. O Escritório de Direitos Humanos Dom Aloysio Loxaida ofereceu orientação jurídica à população de uma forma geral. Orientando e também encaminhando para algumas instituições. E se for o caso também, a gente até faz um acompanhamento inicial, até a entidade que for acompanhar, se assenhorar do caso. O vereador Paulo Martins também esteve presente no evento e reencontrou apoiadores e grandes amigos. É uma atuação que vem de pai para filho. Meu pai trabalhou no posto César Casa, que é um posto de referência aqui do bairro, por 29 anos. Então nós temos vários amigos, eleitores, enfim, apoiadores aqui nesse bairro. E é importante, meu bairro Nossa Câmara está aqui presente, trazendo essa variedade de serviços. Meu bairro Nossa Câmara na 13ª edição. Se consolidou aí com uma política pública permanente da Câmara. Dentre as atrações de mais uma edição do projeto Meu Bairro Nossa Câmara está o Show da Praça. Comandado por Eduardo Prassiano, o festival traz artistas locais que sobem ao palco para mostrar para toda a população o seu talento cultural. É um momento em que a comunidade tem esse encontro com todas essas atividades que acontecem, principalmente também as coisas que têm acontecido aqui. Também o nosso Show da Praça, essa ideia dele trazer música e principalmente os artistas da terra. Sofia, de apenas 8 anos, cantou e encantou. Saiu maravilhada com o carinho do público. Foi muito legal, eu gostei demais. Esse povo estava muito animado. Puxei o pau e foi cantar. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, destacou o sucesso que foi o projeto ao longo de três edições. Esta é a 13ª edição. Atendemos quase 30 mil pessoas. Ouvimos outras tantas. Conseguimos traduzir o sentimento da população dentro da Câmara Municipal, seja com seminários, ou com projeto de lei, ou com projeto de indicação. Ou seja, nós conseguimos fazer isso levando a Câmara Municipal para perto da população. E esse, como eu disse, é um projeto da Câmara e deve ser continuado. Obrigado pela tua companhia. Até o nosso próximo encontro.